Salve, salve! Estamos começando mais um vídeo no Rebaixadas Elite Brasil E já tem novidade pra vocês aí, já vai sair a nova atualização até dia 12 Então fiquem ligados aí que quando sair a atualização a gente vai mostrar tudo aí pra vocês, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso segundo canal que o link está na descrição do vídeo E também seguir nós lá no Instagram, fechou? E o que que vamos fazer hoje? Bom, a pedido de vocês aí, vamos fazer o seguinte Que geralmente me pediram som de picape versus som de mala Só que aí a gente acrescentamos um paredão, né? E colocamos esse paredão nessa Evoque Se você não viu o vídeo anterior, que ela foi roubada da loja E recuperada, e assim a gente conseguiu comprar ela novamente, né? Você pode ver, é o mesmo veículo É o mesmo veículo lá que foi furtado da loja E a gente conseguiu montar um paredão nele, ó, né? Evoque, ficou muito louco, né? Então vamos comprar um carro Red seria o Gol G5 E a picape seria aí a Amarok V6 Vamos lá então lá na loja? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer a manobrar aqui, né? Porque o negócio aqui é bem complicado E aí, vocês estão muito ansiosos pra nova atualização? Se sim, já deixa aí nos comentários do vídeo O que que você está mais aguardando Se é os novos personagens, né? Que vai vir Se é algum outro veículo, ó Chega o negócio paredão, raspa, ó Tá vendo, ó? Tem vezes que, mano, tem vezes que o negócio nem vai, ó Tá vendo aqui, deixa eu fechar e abrir de novo Nossa, olha o bug, olha o bug Nossa, bugou tudo Nossa, nossa, véi Mano, não cai lá não Mano, olha só onde o negócio caiu, mano Caiu sem querer, véi Sem querer, mano Nossa, véi Caiu aqui sem querer Então a gente vai ter que pegar de novo lá E é bom que a gente vai ficar já perto da loja, beleza? Agora sim, ó Já estamos aí quase perto da loja E eu já vou fazer o nosso posicionamento do paredão E você, já conseguiu fazer aquele negócio lá? Se sim, deixe aí nos comentários do vídeo Porque pra mim, véi Sem querer, foi a primeira vez que aconteceu Mano, que negócio doido Agora eu vou colocar Vou posicionar O nosso paredão aqui no No campo de terra Que aí eu acho que é o melhor lugar Também é o lugar já mais próximo Pra gente não precisar fazer aquele negócio de vim, de vim Que fica um pouco cansativo, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu já vou posicionar aqui o paredão de evoque Já vou deixar aqui nos trincos já Já vou deixar o RGB ligado E agora eu vou comprar os dois veículos lá que eu falei pra vocês O Gol G5 e a Amarok V6 Será que esse som arrebenta, mano? É isso que a gente vai ver agora Eu quero saber de vocês também dos carros Reds, né? Reds que eu falo é um Golf É o próprio Gol G5 Qual carro que vocês acham que tem o maior som no porta-malas Que dá pra colocar? Já deixa aí nos comentários Pra gente já trazer pra outros vídeos também Beleza? Chegamos aqui na loja Vou aqui no catálogo dela Vou na celular picape Pegar aqui a Amarok V6 E agora eu vou aqui na categoria hatch E vou pegar aqui o Gol G5 O Gol G5 que ele tá aqui, ó Aí as duas noveiras Que a gente vai equipar Vamos colocar roda, vamos colocar som Que é o principal E botar os três aí Pra arrebentar Pra ver quem que vai levar Mas esse Gol está muito bonito Muito bonito mesmo Essa cor Olha só que cor legal Eu acho que eu vou deixar essa cor mesmo Desses carros Eu não vou alterar a cor Eu só vou Eu só acho que desse carro aqui Eu acho que eu só vou aumentar a roda dele E colocar esse filme Eu acho que colocar um som Porque cara Esse carro tá muito bonito Esse prato aqui, ó Ficou bem legal mesmo Então eu já vou deixar do jeito que tá Então vamos começar pela roda Eu acho que a roda eu vou aqui Eu vou aumentar a roda Certo? Vou deixar a roda preta do jeito que tá Tá muito bonito E eu vou rebaixar Rebaixar só um pouquinho, né? Só um pouquinho de cada Olha só como já ficou outra cara E eu vou colocar um LED Um LED que realmente salva o carro mesmo Olha só como ficou bem legal Essa pintura é show de bola Agora Eu insufilme, né? Esqueci do insufilme Não sei se eu vou colocar bem pouquinho Vou deixar pouco assim, ó Não, vou deixar logo todo lacaradão E agora sim A parte do som Qual som será que eu vou colocar aqui no Gol G5? Vamos ver qual que tem Na verdade, esse Gol G5 Ele é um pouquinho fraco pra som Como vocês podem ver Fraco assim, mais ou menos, né? Então eu vou ver qual som que eu posso colocar aqui nele Eu não sei se eu coloco esse Se eu coloco esse aqui, ó Tem esse aqui, ó Com bastante corneta, né? Dá pra gente dar um grito Só que ele não vai ter muito grave Ó, tá vendo? O som ele é um pouquinho, ó Tem esse aqui, ó Esse aqui acho que é o único que dá pra ir É... Vou deixar esse aqui mesmo Eu vou alterar Deixa eu ver o alto-falante Vou colocar branco Que eu acho que fica mais legal E a cor do som Até o verde ficou legal, né? Vamos ver se eu deixei o branco Ó, o branco ficou legal, hein? Aí, ó O nosso primeiro som de mala Já colocamos aqui no Gol G5, né? Porque o Gol G5 Ele tem um porta-malas pequenininho Então não dá pra nós exigir muito desse carro Então vamos fazer o nosso posicionamento lá E depois que a gente faz o posicionamento A gente pega aí a nossa Amarok E vamos equipar ela Colocar o som dela Deixar daquele jeito Então vamos aqui posicionar Chegamos aqui no campo É... Vou deixar de lado Mano, acho que não dá nem pra escutar esse som Certeza, certeza Mas vamos ver, né? Nem tudo aí tá perdido Então eu já vou deixar aqui posicionado Deixa eu ver se tá posicionado aqui Tá Agora vamos sair aqui do carro E eu vou deixar as portas abertas aqui Pra dar uma ventilada nos módulos, né? Pra não esquentar tanto Eu já vou chegar aqui Já vou ligar aqui o RGB Aí, ó Já tá quase no jeito, hein? Já tá o outro aqui Agora vamos pegar lá a Amarok Pra nós equipar E botar o som Agora sim, a Amarok sim Dá pra colocar um som legal nela Dá pra colocar até um paredão parecido Com o que tá nevou com a carretinha Que ela já é um... Já é uma picape grande, né? Então dá pra fazer bastante coisa Então vamos lá Como ela já tá comprada Vamos aqui entrar pela loja aqui, ó Tá vendo? A loja é vários carros Se quiserem mais vídeos como esse Deixa nos comentários Que é muito importante E já vão deixando aí seu like Pra fortalecer nós, beleza? Essa cor também da Amarok É muito bonita também Essa cor azul Tem até o LED aqui, ó V6 E anda muito Tem uma caminhonete muito top, véi Agora vamos lá Ó, tem um Roco também legal Um Roco do motor V6 Ó Agora sim, ó Vamos ver o que dá pra nós fazer na Amarok Primeiramente Eu vou aumentar o aro desse carro Eu acho que eu... Não sei se eu vou rebaixar Eu acho que não Mas eu vou escolher outro tipo de roda Tem uma roda aqui que tá muito louca na Amarok Eu vou tentar achar Eu não sei qual roda que eu vou colocar nela Mas tem essa aqui, ó Essa aqui é roda branca Essa aqui fica louca Só que fica mais da hora assim, ó No talo, ó A nossa Amarok, ó No talo Ah, ficou louco, hein? Agora vamos colocar um LED também Que não pode faltar nesses carros São uns LED legal Ó, puxado pro azul Esse aqui já é diferente do outro Vamos colocar um insufilme Na nossa Amarok E agora falta a parte de som Mostrar pra vocês qual som que tem na Amarok Se liga só Ó, tem esse aqui, ó Tem esse Tá vendo que já o som já é bem Bem maior, mano Tem esse aqui só grave Tem esse aqui também, ó Ó, deixa eu ver Tem esse Tem esse aqui Esse aqui dá pra competir da hora com o outro lá Ó, tem vários tipos de som, mano Esse aqui seria o som do trio Goiânio, né? Então, pra ficar da hora Vou colocar esse aqui Só que eu só vou mudar O alto-falante Eu vou colocar Deixa eu ver os médios Eu vou colocar esse aqui, ó Vou deixar esse aqui, ó Aí, ó E a cor na amarela Até que combinou, né? Azul com amarelo Acho que eu não vou mexer mais nada E agora a gente conseguiu finalizar A nossa Amarok Agora sim Agora o negócio no chão Ela vai tremer Só carro top Só carro pesado Ó, como vocês podem ver Tá pegando um pouquinho ali, ó Mas... Mas tá tranquilo Vou até deixar o RGB aqui ligado Nossa, mano Ele tá muito baixo mesmo A nossa Amarok Olha lá Com o rodão Tem até que passar de lado Ó Vou mostrar pra vocês Passou tranquilo, ó Agora sim, ó Agora sim Vamos... Vamos posicionar aqui A nossa Amarok E a gente vai fazer aquele Mesmo esquema, mano Mesmo esquema mesmo Eu vou deixar aqui, eu acho Vou posicionar aqui Mas vai dar um racha Muito bom, hein, mano E o racha aqui vai ser bom, hein Calma aí Deixa eu só manobrar direito Deixa eu ver Aí, ó Aí, ó Aí, ó Agora sim, ó E vamos fazer pela ordem, né Vamos primeiro aí no Gol No Gol G5 Vamos ver como é que vai se sair Depois a gente vai pro Paredão E depois a gente vai pela nossa Amarok Beleza? Vamos ver quem que vai ganhar esse racha Então Se liga só No som do Gol E aí, o que que vocês acharam? Agora vamos tocar os três juntos Pra ver quem que vai levar este duelo Vamos ver só quem que vai levar Então Se liga só Que agora vai ser só som pedrada E aí, o que que vocês acharam desse duelo? Gostou? Curtiu? Então já comente aí Qual que vocês gostaram mais Já deixa o like pra fortalecer aí Pra nós trazer todo o conteúdo Pra vocês aí possível Beleza? Então se inscreve no nosso canal Que todo dia a gente tem vídeo Vídeos novos para vocês aí Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fui E quem ganhou aí Vocês vão decidir nos comentários Beleza? Valeu!